Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Maior que a paixão Basta um olhar Um toque e nada mais Pra fazer feliz Como só você me faz Deus uniu As nossas vidas de uma vez E cada dia É o primeiro outra vez Como o primeiro olhar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Toca o coração O tempo para a vida Vira uma canção E não há nada Quando o amor Toca o coração Traz um sentimento Traz um sentimento Maior que a paixão Basta o amor Basta um olhar É o primeiro outra vez É o primeiro outra vez Como o primeiro olhar Não vai mudar Nada nunca vai mudar Nada nunca vai mudar Não vai mudar Não vai mudar Quando o amor Teu você É como poder sonhar É como poder sonhar Nada nunca vai mudar Nada nunca vai mudar Nada melhor Melhor do que amar você Eu nunca vou te perder Foi Deus quem me deu você É como poder sonhar Nunca acordar Nunca acordar Nunca acordar Nunca acordar